Uma mulher foi encontrada morta no interior de um estacionamento de uma agência bancária localizada na Neo Alves Martins, área central da cidade de Maringá. A informação é de que uma funcionária, uma pessoa, teria sentido um forte cheiro, veio checar naquela estrutura metálica e acabou encontrando o corpo. Eu fui na rua. E quando a senhora foi ver, que cena a senhora viu? Ela é desbrançada, a bunda meio arrebitada, e assim, parece que está queimada, a perna dela está queimada. A senhora acabou sendo um choque. Foi muito choque, muito triste. Com o ser humano fazendo a esquina, é muito triste. Se trata de uma vítima negra, que está seminua, está debaixo de uma estrutura metálica, a gente vai precisar de um guindaste para retirar essa estrutura metálica de cima, para não estragar a cena do crime. E vamos aguardar o resultado do ML, da criminalística, para a gente determinar qual foi a causa da morte. Pela cena e o corpo da vítima na placaia, se houve violência sexual? Não, por enquanto nós não podemos adiantar nada. Vamos precisar verificar o corpo de uma forma completa. Ainda é cedo para adiantar alguma coisa. Eu não consegui identificar essa pessoa ainda, nós não vamos buscar essas informações nesse sentido. Por enquanto, não podemos adiantar nada. O corpo da vítima está em adiantado estado de decomposição, doutor? Não, ainda não está em grande avançado estado de decomposição. Aparentemente, para precisar de uns 5 ou 6 dias. Mas, como eu disse, temos que aguardar o resultado do ML, da criminalística, para saber realmente o que aconteceu. Posteriormente, a mulher foi identificada como sendo Josiane de Oliveira Santos, 31 anos. Ela era moradora do Conjunto Requião, mas há cerca de 17 dias estaria fora de casa. Uma das serenap declaração Frau Sen. legally barmata se diz floatsar Markolog. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau!